Custódio Gomes Chaves, de 52 anos, era dono de uma rede de supermercados em Mauá, na Grande São Paulo. Segundo testemunhas, o empresário tinha acabado de fechar o mercado e voltava para casa por esta avenida, quando foi alertado pela filha, que ao celular avisou que estava sendo seguida. Custódio chegou aqui acompanhado da mulher. Ao encontrar a filha, o empresário viu que o carro da jovem estava batido e percebeu que se tratava de um assalto. Um outro veículo, com três bandidos, se aproximou. Eles desceram atirando contra o empresário. Um dos disparos atingiu um funcionário do mercado, que estava com a jovem. Ele está internado em estado grave, mas estável. Batalhamos desde moleque, vendendo pipoca e salgadinho, para ter uma vida melhor. Do nada, veio uns vagabundos, tirou a vida dele, trabalhou, trabalhou, não aproveitou nada da vida. O crime aconteceu em frente a esta delegacia, que já estava fechada. O carro, usado pelos bandidos na fuga, era roubado e foi abandonado depois de ser queimado. Ele estava com as placas clonadas. Empresário bem sucedido, custódio era querido por clientes e funcionários. Eu cumprimentava todo mundo, chegava aí, é um empresário humilde, né? Um comerciante desse que sempre pensou no próximo, aconteceu uma coisa dessa daí, não é justo.